Agora eu tenho um convite, um recado e um convite especial pra você. Domingo, dia 3 de março, tem mais uma edição do Bora de Bike. E esse passeio é muito especial. Nós vamos comemorar os 55 anos do Parque Mutirama. O evento começa a partir das 7 horas da manhã e a saída será na Avenida Contorno, no centro, em frente ao Parque Mutirama. O percurso será facinho, de aproximadamente 13 quilômetros. Você pode fazer a sua inscrição pelo site, boradebike.com.br. Os primeiros inscritos, 1.500 inscritos, vão ganhar um kit, viu? Seis bicicletas serão sorteadas no fim do passeio. Mas não esqueça de imprimir o comprovante da inscrição e colocar na urna para participar do sorteio das bikes. Nossos parceiros nessa edição são o Fernando Bicicleta, a Unimed e a Prefeitura de Goiânia. E nessa edição a gente vai ter uma presença ilustre, muito especial, do apresentador da Record São Paulo, Celso Zucatelli. Oi pessoal de Goiânia e de todo o estado de Goiás. Eu também vou estar aí no Bora de Bike neste domingo, dia 3 de março. Já separei minha bicicleta e vou esperar todos vocês. Bora pedalar juntos pelas ruas dessa cidade tão querida. Vejo vocês lá em Bora de Bike neste domingo. Obrigado. Obrigado.